Dando sequência ao vídeo anterior onde nós estivemos a definir no fecho desse vídeo o tamanho da fonte, há aqui uma informação a reter e que vocês devem procurar aprofundar dentro da medida das vossas necessidades e que são alguns aspectos relacionados com o mais pormenor sobre cada uma das propriedades de CSS. Uma vez que nós estamos a trabalhar com estilos inline, estamos sempre a trabalhar com propriedades de CSS, ok? Então, neste caso aqui no site do CSS Tricks, relativamente ao font size, há aqui uma explicação bastante completa e muito interessante sobre como é que esta questão do font size funciona e quais são os possíveis valores que ela pode ter. Reparem, de uma forma muito tradicional nós definimos uma classe com, por exemplo, para todos os parágrafos terem um font size de 20 pixels. E a unidade que nós utilizámos no vídeo anterior desta série foi exatamente esta, foram os pixels. No entanto, existem outras formas de definir isto que aqui está. Nós podemos, inclusive, é definir sem ser por valores numéricos. Podemos ter aqui um small, por exemplo, ok? Então, se nós fizermos estes testes aqui, onde é que nós os vamos fazer? Uma vez que nós estamos aqui a assumir que a letra tamanho vai ser exatamente igual à string que nós estamos a passar ali para tamanho, nós podemos definir o que nós quisermos. Eu aqui coloquei 42px, mas se eu colocar small, a partir do sistema também vai permitir renderizar este meu valor. Reparem, eu vou aqui refrescar e cá estão as letras apresentadas no seu tamanho small, ok? Mas existem muitos tamanhos distintos e, por conseguinte, aquilo que eu vos vou aqui deixar é a lista, como vocês podem ver, extra small, ok? XX small, vamos experimentar aqui, depois tem o extra large. XX small, presumo que seja mesmo bastante pequenino. Vamos aqui refrescar o nosso PDF e reparem como elas ficaram bastante mais pequenas, ok? Poderá não ter sido extraordinariamente mais pequenino, mas, por exemplo, se nós fizermos aqui 6px, bom, aí vamos ter aqui umas letras mais pequeninas mesmo, ok? São aquelas letras que habitualmente aparecem nos contratos, no fundo dos contratos, para indicar as cláusulas que as empresas não querem que os clientes conheçam. Portanto, vocês conhecem essa técnica. De qualquer das formas, eu queria chamar-vos então à atenção para esse aspecto. Nós não vamos estar aqui, de facto, a perder muito tempo a definir todo o tipo de possibilidades que nós temos. Se calhar, a melhor forma, e ao contrário daquilo que eu disse no vídeo anterior, é deixar este campão em aberto, para que vocês possam definir, por exemplo, 2AM, e o AM é uma medida relacionada com a estrutura base do documento, enquanto que o REM é uma medida relacionada com a medida do tipo de letra do elemento mãe. Ora, como nós aqui estamos a construir DIVs desconexados uns dos outros, isto é, cada DIV é uma unidade por si própria, o REM não faz muito sentido, mas o 2AM poderá eventualmente fazer. As letras irão ficar com o dobro do tamanho que habitualmente têm por defeito. E se eu colocar 3AM, aqui então vamos ter um aumento substancial do tamanho das letras, desde que elas tenham espaço, e nunca se esqueçam disso, desde que elas tenham espaço para ser renderizadas. Portanto, eu vou aqui aumentar 660, para que esta primeira que aqui está passe a ser, de facto, bastante maior. É muito importante vocês terem sempre em atenção isto, porque por vezes vão estar a tentar alterar o número de letra, mas vão se esquecer de que têm ali um espaço onde esse texto já não cabe. Então, muita atenção a este aspecto. É importante que, nesta nossa classe, nós tenhamos alguma forma, por exemplo, de podermos ativar ou desativar a apresentação destas caixas que nós aqui temos. Ora, esta caixa que eu aqui tenho é uma caixa que está com um fundo cinza. Tem um pequeno detalhe, que pode ser um pormenor importante, que é quando eu tenho aqui uma por cima da outra, eu não consigo ver a distinção entre as duas. Então nós vamos tentar criar aqui um mecanismo que nos permita colocar, sem ser a cor de fundo, ok, mas ativar aqui um sistema, vou colocar aqui, ok, ativar um sistema que nos permita apresentar uma caixa à volta do texto. Como é que nós vamos fazer isto? Bom, vamos aqui fazer isto sem pensar muito, ok? Falta-nos ainda aqui o letra tipo, já iremos depois tratar disso. Vamos colocar aqui um private. Ops, vamos lá. Private. Mostrar áreas. Ok, e portanto, o que é que esta propriedade vai fazer? Mostra ou esconde um contorno em volta das áreas de texto. Ora, isto é absolutamente fundamental para quando vocês estão a construir um documento. Depois, obviamente, devem desativar isto. Ora, o que é que vocês devem fazer aqui? Neste caso, nós vamos colocar aqui this, mostrar áreas, é igual a to, ok? Muito bem. A partir do momento em que esta propriedade é igual a verdadeiro, o que nós vamos fazer é aqui, no escrever, nós vamos querer aplicar aqui uma... enfim, uma classe adicional, ok? Mostrar contorno da área. E vamos definir isto desta forma. If this mostrar áreas, portanto, se for verdadeiro, o que é que nós vamos dizer aqui? Vamos adicionar aqui qualquer coisa. Ora, vamos colocar uma box shadow. E vamos colocar uma box shadow porquê? Eu poderia colocar aqui um border, é igual a 1px solid black, ok? Vamos colocar isto desta forma. Bom, vamos verificar o que é que vai acontecer aqui. Ok? Vamos testar o nosso sistema, portanto, à partida como está ativo, deveria aparecer, ok, cá está, Então, um contorno à volta das minhas caixas. No entanto, muita atenção, porque quando vocês estão a fazer este tipo de utilização do contorno, do border, no contexto de uma página web, esta border ocupa espaço. Então, para vocês evitarem estar a fazer isso, aqui no caso concreto do PDF não tem qualquer influência, mas vocês usarem, em vez da border, o box shadow. E no box shadow, colocarem qualquer coisa como inset, é importante isto, isto é, fazer uma sombra para dentro da caixa, isto é, para não extrapolar o espaço da própria caixa. Depois vamos colocar aqui 0px, 0px, isto é, o distanciamento do, da sombra. Vamos colocar ainda 0px, que é a dimensão da sombra, e depois vamos colocar aqui 1px, que é o spread da sombra. Vocês já vão ver isto a funcionar, e vamos colocar aqui black. Ok? Vamos testar para ver se o sistema vai apresentar isto de uma forma diferente. Vamos aqui refrescar. Ok. Aparentemente parece que está igual. Há, no entanto, ligeiras diferentes. Se vocês forem aplicar este conceito na vossa página web, vocês vão conseguir ver os espaços que cada área do vosso layout ocupa, sem que um pixel do border vá implicar alterações no vosso layout. Eu penso, inclusive, que nós chegámos a fazer este tipo de desenvolvimento. App, se eu chamar aqui o app.css, é o que vocês veem exatamente aqui. Isto é, se eu ativar aqui o box shadow, isto é, descomentar tudo isto, significa que todos os elementos do meu HTML vão passar a ter um box shadow, que neste caso é 0 pixels, 0 pixels tem 1 pixel e depois tem ali um vermelho. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Reparem, eu vou regressar aqui à minha loja e reparem o que é que vai acontecer. Quando eu fizer ctrl-shift-r, todos os meus elementos passam a ter então essa caixa que me permite perceber qual é o espaço que cada um dos elementos ocupa. Ok? Se eu utilizasse, em vez do box shadow, uma border, um px solid red, por exemplo, vamos comentar aqui, o que pode acontecer em algumas circunstâncias é que, vamos aqui refrescar isto, reparem, já temos o nosso sistema a ficar com um aspecto completamente diferente. E porquê? Porque temos elementos uns dentro dos outros e aquele pixel de espessura da border vai acabar por influenciar o nosso ambiente, o nosso layout. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é ver os espaços ocupados dentro do seu espaço normal. Reparem a diferença. Ctrl-shift-r. Ok? Este é o layout correto e nós ainda assim conseguimos ver as linhas. Vocês podem até dizer, bom, mas as linhas ficam mais claras, não dá para ver tão bem. Isto porque nós temos aqui um RGBA de 1. Ok? Temos aqui um pixel apenas, vamos colocar aqui, por exemplo, 2. Vocês vão ver eventualmente uma realidade um pouco mais carregada. Ok? E portanto é mexerem um pouco com isso, com a certeza de que neste caso a shadow está a ser feita para dentro. Isto é, a sombra está a ser feita para o interior da nossa área. Portanto, não vai ter influência no layout. Eu espero que vocês tenham percebido esta explicação. Às vezes atrapalho-me um pouco a explicar isto porque estou a pensar, a gravar, a dizer o texto que não tenho escrito sequer e portanto às vezes torna-se um bocadinho mais difícil de replicar tudo isto. Portanto, o que nós acabámos de fazer foi basicamente criar as condições para quando estamos a construir o output do nosso documento ter a possibilidade de ver, vocês podem colocar aqui um red se quiserem, ter a possibilidade de ver, eu penso que até podemos eliminar este 0px, quais são os espaços que cada um dos vossos elementos ocupa. Ok? Ora, como podem verificar aqui, aparece ali um red, mas muito tene. Ok? Vamos retirar a cor de fundo. Então, neste caso, nós vamos aqui à cor de fundo e vamos dizer que simplesmente não a queremos. Ok? Vamos aqui refrescar tudo isto. Como veem, só aparece ali e aparece uma linha muito tene que eventualmente vocês não conseguem ver no vídeo, portanto, é importante que vocês deixem ficar o 0px aqui, ou então podem aqui colocar 2px. Eventualmente poderemos ter aqui já algum reflexo, não temos, então, ok. Vamos colocar aqui 0px e 1px. E depois deixamos ficar o red. E agora vamos aqui refrescar e reparem como já aparece, então, aqui o aspecto da área ocupada para cada um dos nossos elementos. E, portanto, isto é extraordinariamente importante que vocês tenham estes mecanismos. Podem, obviamente, acrescentar estes, baseando-se, então, neste exemplo. Quando vocês não quiserem mais que o vosso sistema de PDFs faça a utilização daquela propriedade, o que vocês fazem aqui é simplesmente colocar igual a false. E o que é que vai acontecer, então, é quando refrescarmos aqui a nossa classe já não vai apresentar estes valores. Vamos muito rapidamente apenas aproveitar para tentar explorar aqui, muito rápido mesmo, um outro aspecto, que é a questão... Opa, eu agora ali deixei ficar isto ativo. Eu vou fazer o seguinte, vou aqui limpar e vou voltar a comentar. Ok. Vamos fechar aqui. E que está relacionado. Então, dizia eu, com o letra-tipo. Ok. Letra-tipo. Nós podemos ter aqui um font-weight que é regular, bold. Podemos ter vários tipos de valores. O que vocês devem fazer aqui sempre é o seguinte. Eu copiei ali o font-weight. Vou criar aqui um novo documento. Select language. Vou colocar o CSS. Vou colocar aqui um asterisco. Criar uma classe aqui de CSS. E quando eu colocar aqui o font-weight e dois pontos, reparem que aparecem-me aqui as opções. 100, 200, 300, sendo que o 100 é muito fino. Depois vai subindo até chegar ao bold. E vamos ter também a possibilidade de ter aqui o normal. Vamos ter possibilidade de fazer aqui o lighter, bolder, que é mais carregado ainda do que o bold. Mas, de qualquer das formas, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos dar a possibilidade do utilizador, ou neste caso do programador, colocar o valor por string, que é a forma mais fácil. Obviamente, também mais aberta à possibilidade de existência de erros. Mas, obviamente, que o programador vai sempre testar a criação dos seus documentos e, por conseguindo, vai ver se o código está a funcionar corretamente. Então, function. Set, tipo letra. Vamos colocar aqui tipo. E agora vamos dizer, simplesmente, diz, tipo letra. Será? Ok. Set, tipo letra. Temos aqui letra tipo é igual a tipo. Ok? Então, simples quanto isto, vamos agora aqui verificar que ele já está aqui disponível. Portanto, eu já o tinha descomentado. E, portanto, estamos à partida em condições de poder definir qual é o tipo de letra. Como é que vamos experimentar isto? Bom, vamos definir já aqui, career new. Eu vou aqui alterar para arial. Vamos deixar aqui o 13M. E vamos colocar em qualquer sítio. PDF, set, tipo letra, bold. Ok? Vamos aqui refrescar. Reparem o que é que vai acontecer à letra. Fica bastante mais grossa, como vocês têm ocasião de verificar. E, portanto, como veem, a partir do momento em que nós conseguirmos ter aqui uma classe bastante refinada, e ela já está praticamente construída com aquilo que é o básico e fundamental. Nós podemos depois agregar outras funcionalidades que permitem desenhar fundos, colocar imagens, também poderemos fazer isso. Mas, de qualquer das formas, como vocês podem observar, a partir do momento em que nós temos uma classe destas criada, nós estamos em condições, e eu vou aqui simplesmente fazer assim, reparem, temos aqui estes métodos todos. Nós estamos, a partir deste momento, em condições de criar qualquer espécie de documento, preferencialmente a partir de um template. E aquilo que eu vou tentar fazer convosco no próximo vídeo desta série é mostrar-vos como é que nós podemos acrescentar aqui um template, isto é, um PDF base, sobre o qual nós vamos desenhar o nosso texto.